Fonte de mel Nos olhos de gueixa Caboque, máscara Choque entre azul E o cacho de acássias Luz das acássias Você é mãe do sol A sua coisa é toda tão certa Beleza esperta Você me deixa A rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda Sim O lado O lado O amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No aba e até Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz Você é linda Mais que demais Você é linda Você é linda Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Gosto de ver Dona do carnaval Dona do carnaval Você é linda Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diz De uma É só pra dizer Ainda Diga o que você quer Você é linda Diga o que você quer Você é linda E diz Eu Eu Estou Amém.